Olá pessoal, sejam todos os caras bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui com vocês meu conteúdo muito top, mais um script muito legal por esse jogo aqui que se chama Breaking, beleza? E bom rapaziada, eu não entendo o jogo, primeira vez jogado, beleza? Primeira vez que eu trago o script dele aqui também no canal, e pelo que eu tô olhando aqui rapaziada, meu que é um jogo aí de terror que vocês podem ser crianças ou adultos, né, no jogo, e eu acho que o trabalho dos adultos aí é defender as crianças, né? Então eu entrei aí como criança, só pra ver mesmo como é que funciona o jogo, e pra gente tá aprendendo aí sobre o script, beleza? Mas eu peço antes que você for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum próximo vídeo deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal, e qualquer dúvida e qualquer problema, vocês podem estar entrando lá no nosso servidor do Discord minha internet tá ruim, como vocês podem ver, que o servidor do Discord tá aí na descrição, beleza? E bom rapaziada, se você quiser falar diretamente comigo, beleza? Me manda mensagem lá no meu Instagram, que o link do meu Instagram tá aí na descrição e lá no Instagram eu tô respondendo todos os inscritos, mas enfim, então já bora direto aí pro assunto, beleza? Pra gente tá dando aquela olhada top, né? Então bora lá Esse truck, é, tá escrito moving truck, possivelmente a gente tem que, é, encher uma sala, algo do tipo, né? Mas antes vamos tá dando uma olhada no script aqui mesmo, ok? Bom rapaziada, o script aí é da Próxima Hub, beleza? Grande parceria do canal tem uns scripts muito, muito top mesmo, e a gente tá trazendo conteúdo bem top aí sobre a Próxima Hub, ok? Já vamos tá dando uma olhada aqui nos créditos, e aqui em créditos a gente tem uns créditos aí para o Trix, beleza? Que é o dono da Hub, e aí a gente tem o servidor do Discord deles Bom, vamos tá dando uma olhada aqui em MISC, né? Aqui, né, a gente tem MISC, Roles, Teleport, GVFUD, ELFUD e MINE Então vamos tá dando uma olhada aí de um em um pra gente tá aprendendo direitinho Bom, aqui a gente tem o Write Custom Spammed Message, beleza? Isso aqui a gente não vai usar, né? Chats Punches, Ray, não tem necessidade O Antifcado talvez, aqui a gente tem o Lock Max Zoom Distance, que é para dar um zoom bem grande, né? Da câmera, e aí o Walk Speed, que é para o personagem andar um pouquinho mais rápido Mas bom, vamos tá dando uma olhada então agora em Roles Aqui em Roles não são Roles de regras, beleza? É Roles Eu não sei pronunciar o inglês o certo, mas aqui no caso são aí cargos, né? Aqui a gente tem o ZWAT, Hyper, Officer, Strat, Angry Protector e Médico, ok? E a gente também tinha o Ghast, né? Só que aqui como diz, não está mais funcionando Bom, vamos dar uma olhada aqui em Officer, Oficial, né? Policial Então, e agora rapaziada, a gente virou Policial, como vocês podem ver A gente tem até uma pistola, hein? Será que isso aqui funciona, hein? Eu não sei, acho que não Opa, será que funciona? Acho que não dá para a gente fazer nada com ela Não aqui, né? Vamos Defend Como vocês podem ver, a gente pode ir Relaxed Então, meio que, é... Talvez, eu acho que não funciona aqui, né? A gente pode ser, às vezes, policial dentro do jogo, né? Mas então, vamos tá dando uma olhada Aqui a gente tem Teleport, aqui em Teleport Ah, parece que não tem nada Eu não sei se é porque a gente tá aqui Depois a gente vai tá dando uma olhada lá dentro do jogo mesmo, normal GVFUD, aqui a gente tem aí, ó Stuff Armands, ou seja, selecionar aí, né? O total, o tanto, né? A quantidade Vamos tá pegando aí, rapaziada Tentando pegar aqui, ó Dez É, GV Apple Só que eu acho que não vai tá funcionando Porque a gente não tem dinheiro, né? Deixa eu ver aqui, não pressionado no chão, né? Pois é Aqui a gente tem All Instante All Brand Feed Cash É... não sei o que isso aqui faz Aqui a gente tem All Aqui a gente tem All All Yourself Select All Method É... Magic Kit Curry All All Players E Yourself, né? O negócio é assim Bom, aqui a gente tem Selected Food To All Theat Ou seja, isso aqui é pra comer comida automaticamente Não sei porquê que tem que comer comida nesse jogo, né? E aqui a gente tem o Mine, rapaziada Aqui em Mine a gente tem Auto Hit Bad Guys, ok? Works Like Aqui o Aura Aqui a gente tem BFinged Cat Climb Box S-Pack Tem bastante coisa Eu não tô entendendo nada Select Stuffed Unlock Aqui a gente tem Selected A-Pon também, né? To Jed Player To Kill Ghost Mod Bad Guys E tem Mad Zesp Então, lá eu não tô dando uma olhada aqui, ó Aqui mostra... Aqui mostra o Zesp, né? Negócio assim Vamos tá entrando lá dentro Pra gente entender Como é que funciona Pelo visto, rapaziada Pelo que eu entendi O jogo aí é um jogo de terror Mas... Até agora Eu não vi nada demais, né? Talvez não tenha nada De interessante aqui no lobby Eu não sei Acho que a gente tem que encher Primeiro a carreta aí De um caminhão Pro jogo poder começar, né? Encheu O caminhão tá saindo Então, ok Bora lá pro jogo Pra gente ver Como é que funciona Tá, então Bem-vindo a sua nova casa, né? E tal As salgadinhas escondidas por aí Eles recuperam a sua energia Explore a casa Clica em alguma coisa Para interagir com elas Então vamos tá dando uma olhada Pra ver se tem alguma coisa aqui Opa Achei Maçã Basement Precisava dar uma chave Minha energia tá pouca Achei um biscoito Que a gente cozinha, né? Ó Como vocês podem ver E possivelmente Minha internet caiu de novo Eu tenho certeza que vai dar Conexão perdida Quer ver? Lá Como eu disse pra vocês Problema de conexão Bom, rapaziada Eu vou tá deixando o script por aqui Não vou tá testando ele dentro do jogo Se negócio de conexão Tá realmente me deixando muito nervoso Porque eu preciso gravar vários vídeos hoje E tá muito complicado Em todos os jogos que eu tô tentando gravar Eu tô sendo desconectado Mas enfim O script vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Se inscreve aí no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul Que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida E qualquer problema Vocês podem estar entrando lá No nosso servidor do Discord Que o link tá aí na descrição Fechou? E bom, rapaziada Não vai ter jeito De a gente estar dando uma nota Por esse script, né? Porque eu não cheguei a testar ele aí Infelizmente Mas então eu quero saber Qual que é a nota de vocês, beleza? Eu quero saber Qual que é a avaliação de vocês E assim que vocês tiveram a nota aí Que tiveram a avaliação Deixem nos comentários Pra eu tá sabendo Se ele é realmente bom, ok? Mas enfim Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Eu espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gatos E aí